Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste um jogo entre Flamengo e Portuguesa ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. O Flamengo começou com o pé direito no Campeonato Carioca na última quinta-feira. Com uma equipe formada por atletas do Sub-20 e alguns reservas, o Rubio Negro venceu ao Dax em jogo antecipado da quinta rodada por 1x0. Esse domingo, na partida válida pela primeira rodada do estadual, o Mengão terá sua força máxima em campo contra a Portuguesa no primeiro jogo sob o comando do técnico Vitor Pereira. O duelo será às 18h, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pós apenas três semanas de atividade, o treinador português optou por encurtar a pré-temporada e colocar o grupo para jogar. O objetivo é dar ao time ritmo de jogo antes das partidas decisivas da Supercopa do Brasil no próximo dia 28 contra o Palmeiras e no Mundial de Clubes da FIFA no início de fevereiro. Lembrando que a partida dessa noite terá transmissão pela TV Band em TV aberta para todo o Brasil. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!